Vem cá, vem. Tá preso. Tá preso, Hattievar. Oh! Ai, Deus. Só me levou 400 anos pra fazer isso, mas aqui estamos nós. Ai, ai. Agora vamos, né, Hattievar? Vamos seguir nosso caminho, I guess. Caralho, cadê a ursa? Ah, tá ali. Eu já falei, meu Deus, eu não sei se eu for até embora. De tanto tempo que eu fiquei aqui. Não sei quantos dias eu tô nessa caverna com esse homem. Que eu cheguei no sneak no 100 duas vezes, mas... É isso aí. Saindo do tutorial, level 27, porque Vicenia Targaryen não chegou aqui pra brincar. E é isso. É. É mesmo. É. 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 Tchau, tchau.